Música O projeto Pensar em Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade e Faficla, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de apresentar ao telespectador do Pensar em Fazer Arte a terceira parte do debate gravado no Auditório Superior do Tuca, Tiago Lacerda e Hamlet. Muito obrigado. A minha pergunta para você se refere a uma cena da peça, a cena na verdade que mais me chamou a atenção. Eu acho que a peça inteira para mim se resume a essa cena. Talvez a emoção que eu tenha sentido nessa cena resume o conteúdo da peça de uma forma geral para mim, como essa relação familiar falou comigo. Que é a cena em que o Hamlet está no quarto da rainha, interpretada magnanimamente pela Megrey. E essa cena para mim é muito forte porque acho que é um momento shakesperiano em que Hamlet põe o dedo na cara da menina e fala coisas que, e creio que ele talvez não imaginasse que pudesse falar, até pelo ritmo da cena, eu percebo que é uma coisa que ele vai soltando, soltando, falando, 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 e ele tem aquele contato físico, né? Ele puxa, ele empurra. E a minha curiosidade como espectadora, no estudo artístico, enfim, li Hamlet no ensino médio, então acho que com uma cabeça muito diferente de hoje, tanto que essa cena não havia me falado tanto quanto falou agora. A minha pergunta é como houve essa preparação entre você e a Selma, no caso, para interpretar essa cena, muitas outras, já que o discurso sempre do Hamlet com a rainha é uma coisa muito forte, até pelo sentimento, pela indignação dele, que eu senti isso. E eu queria saber como é que vocês se prepararam para essa cena, já que é uma cena forte em que em alguns momentos até me espantou, assim, sabe, para trás na cadeira, enfim, pela brutalidade da cena, tanto nas palavras quanto na nossa cena. É muito legal você falar dessa cena, porque para mim também é o clímax dramático da peça. E para o Ronald também. O Ron protelou, é muito bonito ver o cara que conhece o que está fazendo, né? O Ron protelou essa cena até onde não deu mais, assim como o Hamlet protela essa cena até onde não dá mais, assim como a Gertrudes protela essa cena. Então você vê os personagens encontrarem a trajetória do que a gente está fazendo. E é sobre isso que eu falei, a gente estava falando aqui sobre o feminino, é uma questão na obra do Shakespeare. Pega todos os sonetos do Shakespeare, pega todas as peças de teatro, essa relação masculino-feminino. E nesse espetáculo, especificamente, esse é o momento em que o filho diz para a mãe, cara, olha o que você está fazendo. Se comporta, porra, você é a rainha mesmo. Você está casada com o irmão do seu marido. O que é isso? E, ao mesmo tempo, ela diz, você me envergonha, você me faz olhar para uma coisa que eu não tinha olhado ainda. Estou só com tesão. E aí você fala, está aí agora. Mas é bonito ver também a relação do filho com a mãe. Essa ferocidade, a violência da palavra. A palavra. Então, aí eu vou chegar num pouco da sua curiosidade. A Sema é uma atriz que eu gosto muito. A Sema, eu fiz um espetáculo com a Sema, eu fiz uma adaptação do Evangelho, Segundo Jesus Cristo, do Saramaro, para o teatro que a gente fez aqui em São Paulo também. E a Sema foi a minha mãe, eu fiz Maria e eu fazia Jesus. E era uma atriz maravilhosa, eu me apaixonei pela Sema nessa altura. E todos os trabalhos que eu faço, o Calígula, eu tinha convidado a Sema para fazer comigo lá, a Cezone. Ela não pôde. E, dessa vez, eu, na verdade, indiquei a Sema para fazer a Rainha e o Rui e o Ron Topar. E é uma atriz que eu admiro muito. Então, essa admiração já é um componente facilitador dessa investigação psicológica. Mas, o Ron sinalizou para a gente, para mim, para ela, que esse era o clímax dramático do espetáculo. E a gente foi chegando nessa cena aos poucos, até o momento que a gente chegou à conclusão que essa cena precisava ter violência. Existem dois componentes que vira e mexe e voltam a essa cena ao longo dos séculos. A violência e o complexo de Édipo. E eu não queria muito me aprofundar na ideia do complexo de Édipo, apesar de achar que isso é inevitável. Por isso que a gente se beija em cena. Mas não acho que esse beijo seja um beijo sexual. Ele é um beijo cúmplice. Ele é um beijo de mãe e filho mesmo. Muito mais do que sexual. Apesar de poder ter essa leitura, eu acho que pode ter. Então, a gente joga isso do mundo. Mas a violência, basicamente, era a minha questão nesse momento. E a gente começou por uma violência muito pesada no processo do ensaio. Eu entrava na cena partindo para dentro dela e ela, às vezes, vinha também. Mas a ideia do Ron sempre girou em torno daquela cama. Essa peça para o Ron é uma cama que paira entre o céu e a terra. Tudo acontece em torno da cama. Nosferonzeira na cama. Então, esse menino está doente, ele está deitadinho no quartinho dele, com febre, enrolado naquele lençol. Quando entram aqueles dois, que ele não vê muito tempo, que ele, de repente, não descobre, que ele não vinha. Então, essa cama faz parte desse imaginário. Então, o Ron situou a cena em torno dessa cama também. E isso dá também um componente elipiano, um componente sexual. Mas a violência, para mim, era a questão. E a violência está no que é dito. Não está no físico. Apesar de, em algum momento, da gente precisar, eu puxo ela de volta para ela. Começa na cama, a gente sai para o Polônia. Ela sai fugindo, não querendo mais aquilo. E, de repente, ele pega e senta aí e vai ouvir agora. Então, tem uma coisa física. Mas o que mais impressionante é que a gente tirou os tapas, ela me chutava, empurrava ela. Eu pegava a peruca, que é muito humilhante também, aquela ação. Então, aquilo, aquilo. Não é nada. Não é um soco, não é um chute, não é um dedo no olho, não é um MMA. Não é nada. É só revela a essa mulher. Olha, essa é quem você é. Não essa louca que você está achando. Acorda. Mas, basicamente, a violência da cena está no que o cara escreveu. E é por isso que o Shakespeare é o maior autor de teatro que já existiu. A minha pergunta é, como você vê Shakespeare com o jovem hoje? Eu pergunto por quê? Porque daqui a um mês eu vou trazer 20 jovens para ver a sua festa. E eu queria muito que eles estivessem aqui comigo. Eu tenho um pouco de dificuldade em inspirá-los para fazer. Claro que a peça vai fazer isso, mas eu quero fazer uma prévia antes. Eu queria que eles estivessem aqui para ver não o galã da Globo, que é o que muitas vezes são o Galã, nós vamos ver o Tiago lá certo. Mas eu queria que eles vissem um ser humano com essa paixão que você está passando. E eu queria passar isso para esses jovens, essa paixão. E eu, como professora, tenho um pouco de dificuldade. Eu estou achando dificuldade. Estou indo pela história, eu fui pela poesia. Você é professora de quê? Eu sou professora de inglês. Então, um pouco da poesia do Shakespeare, que eu sempre decora alguns trechinhos ali em inglês, eu passo para eles, eu tenho que passar isso. Algumas coisas pegam, mas é difícil, assim, essa dificuldade. Ah, eu queria tanto fazer essa peça em inglês, eu ficava enchendo o saco. Eu não falo inglês tão bem, assim, me viro bem. E se não, é para ver. É mesmo, eu não falo, mas eu aprendo com uma velocidade. Mas aí, eu ficava enchendo o saco do Ron, e o Ron tem a peça decorada, ele tem a obra decorada em inglês, não é loucura. E aí, ele ficava, comendo os maravilhosos, aquela métrica do tempo, que a gente inevitavelmente pede, mas, quando eu disse isso para o Ron, o primeiro encontro que eu tive, ele disse, que maravilha essa poesia, essa música. Que poesia, menino? Que música? Shakespeare não tem poesia nenhuma. É ação. Olha, que cara louco, que cara doido. Olha só esse cara. Não tem poesia. Quanto de gente que quer ir ao Shakespeare. Não tem nada disso. É a história de uma família, é a história de um menino que está doente. É ação, ação. Não tem música. O pentâmetro e ânico é a forma natural de se falar em inglês. É assim. Não tem nenê, nenê, nenê. A genialidade dele está nos detalhes, nos oxímonos. O Ron um dia falou, seu oxímono. Eu falei, o que é o oxímono mesmo? E já é o oxímono. Aí, eu fui lá procurar. Ah, entendi. Aí, ele pega, olha, tá aqui. Ele falou, nossa, o cara inventou um jeito de se comunicar. Todo personagem que está apaixonado usa o oxímono. Você pega o Romeo e Julieta, é o oxímono da primeira e a última cena. E aí, o cara se fala, cara, o cara inventou um jeito de se comunicar. O público não sabe, mas aquilo produz uma sensação. Ódio, amoroso. É tão bom de você ouvir aquilo. Você fala, ah, esse cara está apaixonado. Quando ele inventou essa merda? Então, é esse cara. Mas, ó, por que legal? Eu queria também que eles estivessem aqui. Como eu vejo o Shakespeare para os jovens, eu acho que a gente precisa... Jovem é uma coisa que é o seguinte para mim, assim, eu vejo pelos meus filhos. O que eu gostaria de oferecer para os meus filhos é oportunidade. Só isso. Então, o cara é jovem, tudo que ele precisa é ter oportunidade. Então, a gente fez a nossa pré-estreia para as crianças da FEDEM. Crianças que nunca tinham ido ao teatro. E, porra, cara, você não imagina o prazer que eu tive com essa ideia quando me propuseram. Eu falei, lógico, eu queria bater papo com eles depois. E depois, eles fizeram redações e eu pedi para que a produção resgatasse isso. Eles entenderam tudo. Crianças que nunca foram ao teatro, que nunca ouviram, que diziam, falavam, faziam discursos sobre a vingança, sobre o amor, sobre a relação pai e filho. Cara, muito legal. Então, o que a gente tem que fazer é oferecer oportunidade só. Exatamente. Então, e o Shakespeare é uma bela oportunidade. Por quê? É teatro de alto nível. É um verbo aplicado de uma forma imprescindível. sobre muitos aspectos. Sobre inteligência, sobre a intelectualidade, sobre o português, sobre o inglês, sobre estar vivo, sobre as relações. Eu fico muito feliz. Eu gostaria mesmo que mais jovens viessem. E acho que vai ser uma experiência muito legal para eles. Porque assim, isso é um belo espetáculo. eu fico muito feliz de participar disso de alguma forma. Eu queria saber a respeito de algumas escolhas que vocês fizeram. Sobre o figurino, o cenário. Eles são, tanto um quanto o outro, eu acho que eles sugerem uma atemporalidade. Isso. Você não consegue localizar muito bem qual é o tempo que você está. E eu queria saber se essa foi uma escolha intencional e o porquê que vocês escolheram isso. Se vocês acham que isso aproxima distancia o público, porque de repente vocês poderiam ter escolhido fazer como eles fazem no Globe, né? De uma maneira clássica. Absolutamente clássica, tradicional, reproduzindo o que era feito naquela época. Mas vocês não escolheram. Eu queria saber de quem foi essa escolha e o porquê dessa escolha. A escolha do Ronaldo. A escolha estética do espetáculo, a escolha do norte para onde o espetáculo caminha deve, na minha opinião, deve partir do diretor. A gente contribui o processo. O processo contribui para si mesmo. Mas essa escolha é uma escolha definitiva do Ronaldo logo no início do processo. Ele sempre quis colocar esse lugar, esse espetáculo em lugar nenhum, em época nenhuma. O motivo pelo qual o cenário é desprovido de cenário, a gente tem um não-cenário. São cortinas, são telas, uma cama e três cadeiras, cinco cadeiras, uma cadeira e uma cova, que é uma metáfora genial. Quando ele falou isso no ensaio, eu falei, cara, isso é genial. A cova sendo um buraco de luz, é tão maravilhoso. mas, enfim, é um não-cenário. E isso, duas coisas. Primeiro, ele tem essa ideia, essa busca pela simplicidade que só a maturidade dá para alguém. Só um artista maduro percebe que o objetivo deve ser a simplicidade, na minha opinião. E eu acho que ele veio com essa indicação. Eu falei, pô, maravilha. E segundo, falta de grana mesmo. A gente não tinha grana para fazer um cenário fantástico. se perguntar para ele, vai ver as óperas que ele está no clássico do Domingo, o espetáculo Limpostino que ele está dirigindo no clássico do Domingo. É uma ópera deslumbrante. São 10 milhões de dólares. Faz o cenário de 10 milhões de dólares. Você tem 100 reais para fazer o cenário para usar. São 100 reais. E esse foi um outro momento maravilhoso do espetáculo, do processo, que eu ouvi o Ron dizer para a equipe que eles estão superestimando esse processo. A peça do Ron, não é nada disso ou faça o pão. Se a gente tiver mil reais, vamos fazer o cenário com mil reais. Se tiver um milhão, vamos fazer um milhão. Vamos fazer. Vamos fazer. Então, ele convocou as pessoas para fazerem o espetáculo. Então, o resultado disso interfere no cenário, interfere no figurino, interfere... Se a gente tivesse uma outra grana para fazer, talvez fosse uma outra coisa. Mas são dois aspectos. Mas, claramente, ele não queria colocar isso em lugar nenhum. Eu perguntei para ele, vamos fazer um espetáculo moderno? Ele falou, não. Vamos fazer um espetáculo clássico, de época? Ele falou, não. Ele falou, não. Vamos falar, eu gostaria de acontecer entre os anos 20, os anos 50, uma época, mas não exatamente que a gente identificasse isso. Então, tem momentos. E é claro que o figurinista teve que sambar, e quando chegou, contribuiu também com uma parte dele para aquele figurino. e o André foi, eu acho que o cenário mais claramente tem essa ideia. O cenário partiu da ideia, o galpão de ensaio onde a gente ensaiou o espetáculo na cremação, era um galpão muito simples, as paredes, quando a da umidade, eram mofadas. Aquelas nuvens, é uma fotografia que o cenário bateu da parede do galpão de ensaio, que ele reproduziu e transformou aquilo em nuvens. mas quando aquela escola cortina cai e aquela parede de fundo está meio, parece, é o mofo da parede do nosso galpão de ensaio. E essa é a ideia que o Ron tem no espetáculo, que aquela gente se corrompe, aquele lugar se degrada à medida que o espetáculo vai passando. Então, aquela mulher, de repente, está de camisola, aquela rainha de camisola, aquele rei de pijama, aquela gente vai perdendo aquele status, aquele lugar vai se decompondo, que os guerreiros entram, aquele cenário está morfado, aquela gente está consumida por um câncer profundo, um tumor que avança, corrompe todos e tudo ao redor do mundo. Então, o André e essa coisa das nuvens é um lugar entre o céu e a terra. Essa peça acontece em algum lugar entre o palco e o céu. Uma necessidade de ser simples por falta de grana e com essa ideia fixa da simplicidade e da colocação. O que da técnica que você estava falando que o seu processo é muito intuitivo, você nunca teve vontade de ir atrás de algum pensamento, de alguma técnica que pudesse te auxiliar no trabalho de vetor? Não, já fui muito. Stanislavski, enfim, a Miyoshi, enfim, já fui a alguns lugares em busca de uma técnica e tudo, mas é um processo autodidata, é um processo que eu não sei exatamente qual o efeito prático que isso teve na minha maneira de fazer. Ao mesmo tempo, eu já estava fazendo, eu tive que descobrir a minha técnica, eu precisei descobrir, eu protagonizei uma novela no meu terceiro trabalho com 21 anos, sem nunca ter feito teatro, então eu tive que inventar uma técnica para decorar texto, como é que você decora? Eu não tenho a menor ideia como decora, mas é claro que eu sei fazer, eu decoro essa página aqui em 3 minutos, mas também é o seguinte, se eu for voltar e tiver que fazer de novo, eu tenho que ler ela de novo, então é um processo que é meu, eu decoro e jogo fora, decoro e jogo fora, é um processo que a televisão me ensinou, para o teatro, eu não consigo fazer assim, para o teatro, eu só fui decorar o Hamlet, a gente tirou dia 19, eu só consegui decorar a peça dia 17. É um outro processo, é um outro processo, dia 17, e eu dizia isso para o Ronaldo, eu falava, o Ron, na antivéspera, ele disse, está louco, não faz isso comigo, pô, você está maluco? Não, não é assim que é para mim, o Calígula foi assim, na antivéspera, não é nem na véspera, nem no dia, e nem na segunda-feira, é na antivéspera, curioso, e aconteceu de novo com o Hamlet, e é um processo de sedimentação para mim, eu descobri que para o teatro eu preciso sedimentar, por isso que eu preciso ensaiar durante bastante tempo, eu não consigo pegar uma peça de teatro e ir para casa e ficar, como eu faço para a TV, é um outro mecanismo, mas eu só descobri fazer, então, eu já fui atrás de muitas, muitas coisas sobre as técnicas, de voz, as aulas, faço aula de canto, eu faço aula de canto há muitos anos, faço aula de canto lírico, aí as pessoas falam, ah, mas, você canta, eu não canto, eu faço aula de canto lírico, porque o meu material precisa estar em dia, o meu material vocal, e o canto é o grande, eu perguntei isso um dia para a dona Fernanda, a dona Fernanda Martínez, a dona Fernanda, eu queria fazer um curso aqui, a minha fone, eu fazia fone, desde sempre, e ela dizia, não, vai fazer um curso de canto, e eu fui para o canto lírico, é porque alguns amigos músicos me levaram para o canto lírico, e o canto lírico foi maravilhoso, mas eu parei já com o canto lírico há um tempo, e hoje em dia, basicamente, eu trabalho a minha voz quando eu faço teatro, com a Babaia, que é uma profissional da voz, uma preparadora maravilhosa, que eu descobri pelo Gabriel Vilela, pelo Calíbo, que é uma maga, e a Babaia tem uma série de exercícios que preparam a voz do material do ator para o palco, então, assim, eu faço sempre, então, assim, é claro que eu fui atrás dessas coisas todas, mas, mas, o processo, de modo geral, a técnica, de modo geral, é muito intuitivo. o que é? O que é? O que é? A Nia. Diga, a Nia. Oi, está sendo um prazer estar aqui, eu também assisti muitos ensaios, até eu disse para ele que eu nunca conseguia falar com o Tiago, dizer, quando a gente estava contente de estar aqui, toda vez que eu chegava, ele estava saindo. A gente trabalha muito, as pessoas não imaginam, né? A gente teve um processo de ensaio de 10 da manhã às 10 da noite, durante 12 semanas. E aqui no teatro, eu não sou cego, porque, dentro desse conceito de segurança, tem uma segurança gigante, eu estava há 4 dias da estreia, eu não tinha decorado a Irmã Nova. E, porra, bicho, eu fico louco, eu sou capricorniano, né? Eu só paro quando termina. Então, se tiver que chegar às 8 da manhã para sair às 2 da manhã, eu fico. fisicamente, você precisa se cuidar para ter energia para tudo isso, mas a gente tem um processo muito duro. E o que eu acho interessante, tem que pensar que todo mundo conseguiu perceber isso aqui, quantas coisas interferem no resultado. Você falou da palavra, você trabalha com essa palavra, você trabalhar com a tradução, com a adaptação dessa palavra. Shakespeare tem toda a força da palavra, mas a escolha dessa adaptação que foi feita, inclusive, usando uma linguagem coloquial, uma atualização no português, é um jeito muito diferente, né? E com a mesma força dramática, tendo conseguido essa força necessária da palavra. Então, a gente vê quanto de trabalho há para a realização de uma peça. Essa tradução, a intenção deste diretor, a proposta de ele, daí a seleção do cenário, a criação da luz, a criação de tudo. Então, todas essas coisas que vão sendo, todos esses ingredientes que vão se construindo e que a gente vê ao nascer de uma peça, para mim, é o maior prazer que eu tenho neste meu trabalho, é ficar espiando mesmo esses processos e vendo-se construir as peças até chegarem na estreia. E em qualquer área de atuação da vida da gente, eu acho que isso que o teatro também traz muito. Como isso pode, eu até penso na experiência que a professora, a primeira que lhe fez pergunta, tem aqui, porque ela dá aula de inglês através do teatro. E é incrível como o teatro traz para a gente, para qualquer área de trabalho, essa garra que tem que ter. porque senão não sai. Senão não faz teatro. A vida é tão dura, é tão difícil fazer teatro se o cara não tiver muita vontade de fazer. É que parece tão fácil, né? A garota... É, não, e parece fácil ocupar um lugar, por exemplo, que eu ocupo. Eu sou um ator conhecido, faço novela, faço publicidade, tenho a minha vida, ganho uma grana legal, tenho um bom salário diante da realidade no Brasil. As pessoas se seduzem muito pela condição. Você pega qualquer garota do dia ou quer ser jogador ou quer ser artista, ator, o que quer dizer? Mas as pessoas confundem muito, né? A maioria vem deslumbrada com essa coisa da mídia, da exposição, achar que é bonito estar na revista, tudo mais. Mas essa não é a profissão, esse é um aspecto da nossa profissão. E a dureza da realidade... É como jogador de futebol, quantos jogadores de futebol existem no Brasil? E quantos são o Romário? Quantos são o Neymar? É uma proporção absurda. Então, se o moleque realmente não gostar muito de jogar futebol, vira o Adriano. Se não gostar muito de jogar, de ser ator, vira o cara que vai passar o pires, porque é muito difícil a nossa profissão, é muito difícil. E não é a televisão, o caminho é o palco. E essa coisa da palavra é muito legal. Porque, olha que bacana, o meu filho tem cinco anos, ele estuda numa escolinha no Rio, e é uma escolinha muito legal. Cada semestre eles determinam um tema. Eles já estudaram a Semana de Arte Moderna, já estudaram o Amazonas, já estudaram um monte de coisas. E eles estão muito envolvidos com a cultura. E esse semestre, com incidência, é cheio. Então, eles estão lá estudando Shakespeare. E aí, eles vão fazer dia 24 uma apresentaçãozinha da vida do Shakespeare, algumas que as outras. São de Romanos de Verão, Romeo e Juliette, e tal, e fim. E as aulas de inglês são os textos do Shakespeare em alguns momentos. Como foi dois semestres atrás, foi em Beatles. Então, eles tinham, eles aprendiam inglês pelas músicas dos Beatles. E é um baita de um caminho de inclusão, de aprendizado. O Shakespeare é uma fonte infinita de um monte de coisas. As pessoas me perguntam muito sobre a tradução. Já que você citou, quando você estava lendo, eu fiquei a fim de mostrar para vocês uma coisa. É claro que inglês é muito poderoso. E inglês tem uma série de aspectos que fogem, às vezes, até a compreensão dos próprios ingleses. Nossa, também. O inglês arcaico, que se praticava do Shakespeare, no inglês moderno eles fazem algumas dicionárias sobre a obra do Shakespeare. Mas, eu vou ler uma coisa e depois eu vou ler o que é a nossa tradução. Isso é uma cena do espetáculo. Ao interpretar, também não é preciso ser mole demais, que a descrição de Silva de Guia acomoda o gesto à palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em mira não ultrapassar a modéstia da natureza, porque o exagero é contrário aos propósitos da representação, cuja finalidade sempre foi e continuará sendo como que apresentar o espelho à natureza, mostrar a virtude de suas próprias versões a ignomínio à sua imagem e ao corpo e idade do tempo a impressão de sua forma. O exagero ou o descuido no ato de representar podem provocar riso aos ignorantes, mas causam um enfado às pessoas judiciosas, cuja censura deve pesar mais em tua apreciação do que há os aplausos, do que os aplausos de quantos enchem o teatro. A nossa tradução é falem o texto como lhes mostrei, com muita simplicidade. Se fosse para declamar, como alguns atores fazem por aí, seria melhor chamar um camelô. Não fiquem cortando o ar com as mãos e cuidado com os cabos. Façam com que a palavra combine com o gesto e o gesto com a palavra, com todo cuidado para não forçar a naturalidade, já que qualquer exagero é uma afronta ao teatro, cuja meta é e sempre foi a de servir de espelho para a natureza e revelar assim a cada época a sua verdade. É o mesmo texto lido de formas completamente diferentes. Agora, o poder de comunicação da palavra é quando você tira os floreios, cuja finalidade sempre foi e continuará sendo como que apresentar o espelho à natureza. É lindo, mas tem um floreio de comunicação aí. E o que o Marcos Daúde fez junto com o Ronaldo foi limpar o floreio e comunicar a ação da ideia. Então, é muito legal abordar o texto. eu gostaria muito, o Rui Cortes queria muito publicar a nossa tradução. Eu acho que seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E o Malá seria maravilhoso. Eu não sei se eles ainda continuam. Gostaria de agradecer ao telespectador do Pensar e Fazer Arte pela audiência. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto